Oi, meus amores! Olha nós no banheiro de novo! Vocês estão com a quantidade daquelas comigo, hein? Bom, gente, vamos falar a verdade. Bom, resenha. Olha o meu cabelo como é que tá. Sem brilho, né? Precisa dar aquela lavada, cabelo completamente sujo. Por quê? Vim testar com vocês um produto muito bom. Tem muita gente comentando, muita gente falando, muita gente que usou e disse que é perfeito. Que é esse liso eterno aqui, ó. Ele tem 20 benefícios. Eu paguei nesse produto 40 reais, tá? Comprei de uma amiga. Ele tem 20 benefícios, é um tempo ativado, super condicionante. E aqui também tá falando pra agitar antes de usar. Vou mostrar pra vocês. Me conta aqui se vocês já ouviram esse produto, se vocês já viram, me encontram. Porque eu tô bem curiosa pra saber o que vocês acharam, se vocês já usaram ele. Ó, o produto, ele é dessa forma aqui. Ele é em spray e aqui tem uma travinha pra quando a gente for usar no cabelo, você só virar pra cá, ó, e vira pra lá, tá vendo? Você vira e volta. E aí você só borrifa no cabelo. Eu acho que isso aqui vai facilitar muito, sério. Eu tava atrás de um protetor térmico assim. Ele, além de analisar o cabelo, é um protetor térmico. Então, ele vai ativar conforme você passar tanto o secador quanto a chapinha. Você pode usar tanto no cabelo úmido, tanto no cabelo seco. E pode usar todas as vezes que você for aplicar o secador ou a sua chapinha. Fica a critério de vocês. Então, fica aqui comigo que eu vou te mostrar se é bom ou se não é bom, hein? Você sabe que eu amo testar produto de cabelo. Eu sempre tô aqui mostrando algum resultado pra vocês. Se é um produto que eu gosto muito, eu trago aqui pra vocês, né? Então, vamos lá, ó. Aqui tá falando que após lavar o cabelo com shampoo e condicionador, eu ia usar a máscara. Fica a sua preferência. Retirar o excesso da umidade dos fios com a toalha e agitar o frasco antes de usar. E aplica o liso eterno. Ele é da Marilife. Enfim, mas eu não tenho certeza, porque aqui, ó, tá escrito da Bio Instinto. Aquele kit que eu mostrei pra vocês, sabe? Então, eu não tenho certeza qual dos dois é. Aqui mostra o Marilife e aqui embaixo mostra a Bio Instinto, né? A toa que aqui mostra o Instagram e o e-mail dessa. Não sei de quem exatamente é, mas enfim. O produto fala que ele não é oleoso. Ele possui efeito progressivo que mantém os fios lisos por mais tempo, perante, pra não ver dezenas de outros benefícios. E também fala que ele fica uma lisa eterna até 10 lavagens. Já pensou, gente? Você lavar seu cabelo durante 10 lavagens e permanece lisinho. É um... Tipo assim, ajuda muito e facilita muito, né? Principalmente quando a gente quer alisar, que a gente quer sair rapidinho, você faz ali e o cabelo permanece liso. Bom, ele tem um efeito lis instantâneo, blindos fio contra a umidade, perfuma o cabelo, aumenta a maciez totalmente. Gente, pelos comentários, vem muita gente falando que realmente é liso o cabelo, deixa o cabelo super macio. Tanto seco como molhado, fica a preferência de vocês. Eu vou lavar meu cabelo agora, né? Pra testar junto com vocês. E aí eu vou contar tudo. Se não for bom, falo. Se for bom, falo, né? Porque dica é dica. Então, vamos lá. Ele contém 20 benefícios. O que 20 benefícios são esses? Vou te contar agora. Primeiro, potencializa o fio e dá aquela hidratação do seu cabelo. Ele reduz o volume do seu cabelo, células cutículas capilar, proteção térmica, repara ponta duplas, desembaraço imediato, elimina o frizz, a hidratação dele é profunda, reparação, dá brilho e facilita a escovação. É 0% formol, 0% de parabéns, 0% de ácido glicílico. O efeito dele é prolongado até 10 lavagens. Somente para uso externo, não aplicar em crianças, não é recomendado para uso infantil. E o efeito dele ativa através do calor. O produto, ele tem 130 ml, ó. 130 ml. Ele parece uma agunha. Vou mostrar para vocês, ó. Também lembra um pouco a agunha, só que o cheiro dele é simplesmente incrível. Vocês não têm uma chance. Sabe aquele cheiro de cabelo hidratado, de cabelo de salão? Gente, queria que vocês estivessem sentindo o cheiro que eu estou sentindo. É muito, muito incrível. Tem um cheiro de creme, um cheiro muito bom. Não é um cheiro que incomoda. É um cheiro muito gostoso, por sinal. E o cabelo fica muito, muito cheiroso, né? Porque já pensou? Ele é para usar como finalizador. Eu vou lavar meu cabelo agora. E aí, vou usar meu shampoo de que eu uso normal. Você pode usar o seu também, caso você se interesse em comprar. E aí, eu quero que você me conte o que você achou, hein, gente? Me conta aí. Então, vamos lá, ó. Vou lavar meu cabelo como de costume, hidratar, deixar de hidratação. E aí, eu volto e mostro para vocês como é que eu apliquei. Mostro o resultado final, para ver se realmente ele vai realizar. Meus amores, voltei com o resultado. Fiz esse cachinho aqui, ó. Por causa dessa franja, né? Para ela não ficar muito retinha. Então, aqui eu cachiei um pouquinho. Depois que terminei de passar a chapinha, o resultado é simplesmente incrível. Cabelo unizado, com brilho solto, gente. E esse aqui está muito, muito, muito lindo. Olha isso. Ó, o cabelo nem fica de tão soltinho que está. Olha só. Está perfeito, perfeito. Eu super gostei do produto. Achei que ele realmente promete o que diz. Com o efeito só do secador, eu notei que ele ficou super liso. Eu acho que eu fiz um videozinho. Eu vou colocar aqui do lado para vocês. Só com o efeito do secador, para vocês terem uma noção, mais ou menos. Já deu uma diferença muito grande. E com a chapinha, realmente, ele facilita. A chapinha deslizar com mais facilidade no seu cabelo. Desembaraça super bem no seu cabelo. Não quebra. Fica com um brilho tremendo. E fora que quando você passa na chapinha, a chapinha chega e passa macio. Então, assim, gente. Eu super aprovei o produto. Realmente, ele cumpre o que promete. É um produto muito bom. Ele alisa com facilidade. Na hora que eu apliquei já o secador, que fui secar com o secador, ele estava úmido ainda. Então, assim, já fez totalmente o efeito. O caixatinho ficou muito melhor. Então, assim, é um produto muito bom. Você pode usar ele da forma que está aqui. Se você vai sair a noite e quer dar uma alisadinha rapidinho, você pode aplicar ele com o cabelo seco. Mesmo passar aquele secador Rapidex, que vai alisar, vai ficar perfeito. Vou mostrar para vocês aqui atrás. Olha só como é que ele está. Está super lisinho. Muito, muito soltinho mesmo. Cabelo super macio e o cheiro, né, que fica no cabelo, né? É surpreso, gente. Fica com aquele cheirinho de cabelo que... Ai, acabei de sair do salão. É perfeito. O cabelo fica muito cheiroso. Não precisa passar reparador de ponta, porque as pontas do cabelo ficam muito lindas. Eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, as minhas pontas como é que tal. Aqui eu tenho coladinha. Mas, ó. As pontas do meu cabelo ficou muito perfeita. Não ficou estragada com aquele efeito de chapinha. Não aconteceu isso. Então, assim, eu só passei o produto mesmo pronto. Não passei reparador de ponto, que é o que eu costumo usar. Eu sempre gosto de usar um olhinho depois. Mas, não precisou. O brilho, tudo, a maciez que esse produto dá é incrível. Então, pode comprar. Pode passar no seu cabelo. E essa é razão por aí, porque vai cumprir tudo o que ele promete. Eu, se eu soubesse dele, há muito tempo já estava assistindo com praga. Porque ele é muito bom. Então, é isso. Né? Resenha completa para vocês aí. Vocês podem ver que o cabelo ficou muito bonito, muito lisinho. Superou a minha expectativa. E se você já testou, me conta aqui embaixo, que eu quero muito saber. Se você tem algum outro para indicar também, que supere esse, eu quero saber também. Então, me conta aqui. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Vão arrasar preto e os seus cabelos lindos, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.